Eu te procuro no vazio do meu caminho Eu não te sinto, não encontro teu carinho Vou à procura deste amor alucinante Que nos envolve nossas vidas como amantes Quando eu te sinto nos meus braços por alguma vez Aumenta mais os meus desejos, sua timidez Loucos de amor, para o amor vamos cedendo Mais uma vez sentimos o amor acontecendo Mas não interessa esta vida como amantes Tenho você algumas vezes por instantes Depois te perco e não posso mais te ver Não, não posso mais viver ausente dos seus beijos Tenho seus carinhos saciando meus desejos Quero pra sempre estar junto de você Não, não posso mais viver ausente dos seus beijos Quando eu te sinto nos meus braços por alguma vez Aumenta mais os meus desejos, sua timidez Loucos de amor, para o amor vamos cedendo Mais uma vez, sua timidez Mais uma vez sentimos o amor acontecendo Mas não interessa esta vida como amantes Tenho você algumas vezes por instantes Mais uma vez, sua timidez Depois te perco e não posso mais te ver Não, não posso mais viver ausente dos seus beijos Tenho seus carinhos saciando meus desejos Quero pra sempre estar junto de você